Eu poderia abrir as portas Percorrer correndo corredores em silêncio Perder as paredes aparentes do edifício Penetrar no labirinto O labirinto de labirintos Dentro do apartamento Sim Eu poderia procurar por dentro a casa Cruzar uma por uma as sete portas Nas sete moradas Na sala receber o beijo frio em minha boca Beijo de uma deusa morta Deus morto fêmea de língua gelada Língua gelada como nada Sim Eu poderia em cada quarto rever a mobília Em cada um matar um membro da família Até que a plenitude e a morte coincidisse um dia O que aconteceria de qualquer jeito Mas Eu prefiro abrir as janelas Pra que entrem Todos os insetos Nazios Não Desde Duas Verão Pocais Tchau, tchau.